Marco, você esqueceu a água ligada! Obrigado por avisar, Nina. Vou fechar agora mesmo. Não desperdice a água, feche a torneira. Deu uma gotinha. Que diferença faz? Não desperdice a água, feche a torneira. Olha o desperdício. Confira outra vez. Patinho, toma banho na sua banheira. Faz espuma pra brincar. Eu tô limpinho. Mas ele esqueceu-se de fechar quando terminou. Você não vai fechar a torneira, Patinho. Ah, esqueci. Agora eu vou fechar. Não desperdice a água, feche a torneira. Até uma gotinha. Que diferença faz? Não desperdice a água, feche a torneira. Olha o desperdício. Confira outra vez. Na bela cozinha, a Nina lava frutas. Adora uma maçã Termina de lavar e logo a torneira vai fechar Que bom, Nina! Parabéns, Nina! Não desperdice água Feche a torneira Até uma gotinha Que diferença faz? Não desperdice água Feche a torneira Olha o desperdício Confira outra vez